Passa a mão no rosto sem perceber Pede mais um copo para esquecer E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar Sorriu para mim sem me conhecer Pergunto-lhe se nos voltamos a ver Um dia noutro sítio e se eu me lembrar disto amanhã Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Passas-me na mente Eu volto de repente Aquele nosso sítio que eu não consigo deixar Não sei se é de mim ou não queres saber Pergunto-me se nos voltamos a ver Porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar As vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso não quero outro sítio para voltar As vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se foi o paraíso não quero outro sítio para voltar Não me deixes agora Não agora Porque eu já mal consigo distinguir Onde é o paraíso sem ti Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Se foi o paraíso Não quero outro sítio para voltar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar Se isto é o paraíso Então já não preciso de outro lugar